Edital nº 19, barra 2021, barra Prograde, processo seletivo para ingresso em cursos de graduação presencial da UFIS em 2021, Sisu, barra MEC 2021.1. A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe, considerando o disposto na portaria normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, bem como no edital Sisu, barra MEC nº 10, de 10 de fevereiro de 2021, com todas as suas respectivas alterações, torna pública a forma de seleção de candidatos para o provimento das vagas em cursos de graduação presencial para ingressos nos 1º e 2º períodos leitivos regulares de 2021, disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2021.1. Das Disposições Gerais 1. A seleção dos candidatos às vagas distribuídas em cursos de graduação da UFIS na modalidade presencial, disponibilizadas por meio do Sisu 2021.1, será realizada em fase única, exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no exercício de 2020, inscritos no Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2021.1. 2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela Universidade Federal de Segipe para o ano letivo de 2021, deverão verificar as informações constantes do termo de adesão da UFIS ao Sisu, barra MEC 2021.1, que está disponibilizado na página eletrônica sisu.ufis.br e sisu.mec.gov.br, contendo as seguintes informações. 2.1. Os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo número de vagas, a serem ofertadas por meio do Sisu 2021.1. 2.2. As políticas de ações afirmativas adotadas, bem como a definição de sua abrangência no âmbito da instituição. 2.3. Os pesos e as notas mínimas estabelecidos pela instituição para cada uma das provas do ENEM em cada curso e turno. 2.4. Os documentos necessários para a realização da prematrícula institucional dos candidatos selecionados. 2.5. Os documentos requeridos no ato da prematrícula institucional necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de ações afirmativas adotadas pela instituição. 3. A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu autoriza a utilização pelo Ministério da Educação e pela Universidade Federal de Sergipe da nota por ele obtida no Enem, bem como das demais informações constantes na sua ficha de inscrição. 4. A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu implica o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na portaria normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, bem como no edital Sisu barra MEC nº 10, de 10 de fevereiro de 2021, com todas as suas respectivas alterações das informações constantes do termo de adesão da UFIS na Sisu barra MEC 2021.1, das disposições contidas neste edital e das demais normas regulatórias do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação presencial da UFIS em 2021. 5. Poderão concorrer às vagas da UFIS disponibilizadas no Sisu somente candidatos portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, ou aqueles que comprovem conclusão do ensino médio no período, forma e condições previstos em edital. 6. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos pela UFIS para concorrer às vagas destinadas aos cursos de graduação, inclusive às vagas reservadas de acordo com a lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e suas alterações, sob pena de perder o direito à vaga caso seja classificado. 7. As vagas disponibilizadas pela Universidade Federal de Segipe para o ano letivo de 2021 dos cursos de graduação na modalidade presencial estão divididas em dois grandes grupos, ampla concorrência, demanda a zero do termo de adesão e reserva de cotas. 7.1. Fica reservada no grupo de ampla concorrência uma vaga por curso oferecido pela UFIS para pessoa com deficiência, demanda V3062 do termo de adesão. 8. Ficam reservados 50% das vagas de cada curso e turno ofertado pela UFIS, em conformidade com a lei nº 12.711, barra 2012, com o decreto nº 7.824, barra 2012, com as portarias nº 18, de 11 de outubro de 2012 e nº 21, de 5 de novembro de 2012, e todas as suas respectivas alterações, os quais dispõem sobre a implementação de reserva de cotas para ingresso nas instituições federais de ensino. 8.1. Do percentual tratado acima, 50% das vagas estão destinadas aos candidatos oriundos de família com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo bruto per capita. 8.2. Nos dois grupos que surgem depois de aplicada a divisão socioeconômica, conforme o sub-item 8.1, estão reservadas vagas por curso e turno na proporção igual a de pretos, pardos e indígenas, PPI, e de pessoas com deficiência, PCD, do estado de Sergipe, segundo o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 8.3. Nos casos em que a aplicação dos percentuais supracitados resulte em um número fracionado, este foi elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 9. O candidato que optar em sua inscrição no SISUR 2021.1, por concorrer a vagas de reserva de cotas da população de pretos, pardos e indígenas, PPI, estará automaticamente declarando-se preto, pardo ou índio, conforme a metodologia adotada pelo IBGE nas pesquisas do Censo Populacional. 10. Somente poderão concorrer às vagas da reserva de cotas os candidatos que estudaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos ou tenham obtido o certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em seja, ou de exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelo Sistema Estaduais de Ensino. 11. Os estudantes que estudaram em algum momento parte do ensino médio em escola cenecista, entidades filantrópicas, sem fins lucrativos ou qualquer tipo de escola privada, mesmo na condição de bolsista, não poderão concorrer à reserva de vagas barra cotas. 12. Os candidatos optantes por concorrerem às vagas da reserva de cotas para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas submeter-se-ão às normas gerais e comuns do processo seletivo UFIS 2021, SISU barra MEC 2021.1, exceto pelo fato de que, durante a classificação, os candidatos serão divididos em oito demandas conforme termo de adesão da UFIS ao SISU barra MEC 2021.1. 12.1. L1. Renda menor ou igual a 1,5. Candidatos que devem comprovar renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 12.2. L5. Independente da renda familiar, candidatos que não necessitam comprovar renda. 12.4. L6. PPI. Independente da renda familiar, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que não necessitam comprovar renda. 12.5. L9. PCD. Renda menor ou igual a 1,5. Candidatos com deficiência que devem comprovar renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 12.6. L10. PCD. PPI. Renda menor ou igual a 1,5. Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e que devem comprovar renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 12.7. L13. PCD. Independente da renda familiar, candidatos com deficiência que não necessitam comprovar renda. 12.8. L14. PCD. PPI. Independente da renda familiar, candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e que não necessitam comprovar renda. 13. As solicitações de pré-matrícula institucional dos candidatos que estão ingressando nas demandas do que, se autodeclaram pretos ou pardos, serão submetidas às comissões de heteroidentificação complementar, que verificarão a veracidade das autodeclarações com base única e exclusivamente nas características fenotípicas do candidato, sendo excluído o critério de ancestralidade. Resolução nº 05 barra 2021 barra Conep. Das etapas e condições para a realização da matrícula na UFIS. 14. A matrícula dos candidatos convocados no processo seletivo para ingresso em curso de graduação presencial da UFIS 2021, 2021 Sisu barra MEC barra 2021.1 será realizada em duas etapas, conforme descrição. 14.1. Primeira etapa. Pré-matrícula institucional. Destina-se à entrega da documentação relacionada no anexo 1, que for exigida para a demanda pela qual o candidato está ingressando. 14.2. Segunda etapa. Confirmação da matrícula. Destina-se, mediante confirmação do candidato, a efetivação da sua matrícula institucional, mudando a sua condição de pré-matriculado para matriculado. As datas e procedimento para confirmação de matrícula serão definidos em edital a ser publicado em sisu.ufis.br, antes do início do período letivo de ingresso do aluno. 15. A análise da condição socioeconômica e ou de pessoa com deficiência, PCD, será feita por comissões constituídas para esse fim, que analisarão a documentação exigida no anexo 1 deste edital e na forma dos editais de convocação para pré-matrícula. 16. A conclusão da matrícula do aluno somente será realizada com o efetivo cumprimento das duas etapas descritas no item 14. 17. A UFIS divulgará com as informações necessárias os editais de convocação para pré-matrícula dos candidatos classificados pelo Sisu nas etapas da chamada regular e da lista de espera, bem como o edital de convocação para confirmação de matrícula no site sisu.ufis.br. 18. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Sisu 2021.1, nas normas deste edital, bem como dos editais que vierem a ser expeditos pela UFIS e pelo Sisu. Da definição das turmas do primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2021. 19. Para os cursos com ingressos no primeiro e segundo períodos letivos, todos os candidatos pré-matriculados, tanto na chamada regular quanto na chamada da lista de espera, serão inicialmente alocados no segundo período. 19.1. Ao concluir a pré-matrícula institucional dos candidatos convocados pela lista de espera, a UFIS procederá à divulgação da lista com a composição das turmas de primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2021 no site sisu.ufis.br. 19.2. A composição das turmas de primeiro e segundo períodos letivos regulares de 2021 será realizada com base nas vagas por demanda, obedecida à ordem de classificação dos candidatos. 20. Aos candidatos alocados no segundo período, será permitido optar pela mudança para o primeiro na hipótese de surgimento de vagas obedecida sempre à ordem de classificação. Dos procedimentos para confirmação de matrícula. 21. A UFIS divulgará o edital ou os editais de convocação para confirmação de matrícula no site sisu.ufis.br. 22. A primeira convocação para confirmação de matrícula será publicada após a efetivação da pré-matrícula institucional dos candidatos convocados da lista de espera. Em sendo necessárias outras convocações para confirmação de matrícula, a UFIS divulgará a data prevista para a publicação das relações de convocados no site sisu.ufis.br. 23. Para realizar a confirmação da matrícula, o candidato deverá seguir os procedimentos previstos nos editais de confirmação de matrícula que serão publicados em sisu.ufis.br. 24. O procedimento de confirmação da matrícula é obrigatório e caso o aluno não efetue no prazo previsto no edital ou editais de convocação para confirmação de matrícula, a sua pré-matrícula será cancelada, podendo ser convocado o próximo classificado na lista de espera. Do acompanhamento do processo seletivo. 25. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos prazos e procedimentos estabelecidos neste edital, na portaria normativa MEC nº 21-2012 e suas alterações, além de demais legislações pertinentes. 26. Para acompanhamento das eventuais alterações deste edital, bem como dos dispositivos legais publicados pelo INEP, o candidato deve acompanhar cumulativamente o portal eletrônico do Sisu no endereço http 2 barras sisu.mec.gov.br e no âmbito da UFIS o site sisu.ufis.br. Das disposições finais. 27. Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expeditos editais retificadores, os quais passarão a constituir parte integrante deste edital. 28. Em obediência à lei nº 12.089, de 12 de novembro de 2009, o candidato aprovado no processo seletivo UFIS 2021, Sisu barra MEC 2021.1, para algum curso de graduação da UFIS, não poderá ter vínculo com outro curso de graduação de instituição de ensino superior pública. 29. Em caso de denúncias e ou suspeitas comprovadas pela instituição contra um candidato acerca de apresentação de documentos falsos, fornecimento de informações inverídicas quanto à sua autodeclaração étnico-racial ou utilizar quaisquer meios ilícitos, descumprindo as normas do processo seletivo, esse será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais nas esferas administrativa, cível ou penal. 30. Ao se inscrever no Sisu 2021.1 para concorrer às vagas ofertadas pela UFIS, o candidato concorda automaticamente com os termos e condições previstos neste edital, não podendo alegar desconhecimento de quaisquer disposições normativas. 31. Os casos omissos serão resolvidos pela Prograde barra UFIS. Cidade Universitária, professor José Aloysio de Campos, 6 de abril de 2021. Professor, doutor Dilton Cândido Santos Mainar, pró-reitor de graduação. Anexo 1. Documentos que todos os candidatos deverão apresentar na pré-matrícula institucional. Atenção! As observações são importantes. Devem ser enviadas as digitalizações dos documentos originais ou das cópias autenticadas em cartório devidamente preservadas, sem cortes ou rasuras, em foto ou em texto que prejudiquem sua perfeita identificação, digitalização e leitura. Todos os documentos solicitados deverão estar legíveis, inclusive os carimbos, e sem rasuras. Em conformidade com a Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, o candidato deverá, no ato da pré-matrícula institucional, declarar que não estará matriculado em curso de graduação de qualquer outra instituição pública de ensino superior no primeiro dia do período letivo correspondente ao seu ingresso na UFIS. Documentos pessoais de todos os candidatos. 1. Uma fotografia 5x7 recente, sem edição ou maquiagem, devendo ser colorida e com fundo branco. 2. Certificação ou histórico de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente. 3. Certidão de quitação eleitoral, obtida em 4. Para os candidatos do sexo masculino, documento atualizado que demonstre a regularidade da situação militar para quem completou 18 anos, até 31 de dezembro do ano anterior, a solicitação de pré-matrícula institucional. Estão desobrigados aqueles com 45 anos completos. 5. Certidão de nascimento ou casamento. Não é aceito documento de união estável. 6. Carteira de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou outro documento com validade nacional que contém o registro geral. 7. Comprovante de situação cadastral no CPF, obtido em documentos referentes à autodeclaração dos candidatos pretos, pardos ou indígena. Número 1. Autodeclaração da condição de preto, pardo ou indígena. Anexo 9. 2. Registro administrativo de nascimento de indígena. Documentos pessoais de candidatos em cotas de escola pública. 1. Caso ainda não possua seu histórico de conclusão do ensino médio, o candidato deve entregar declaração com a mesma redação do anexo 2 deste edital que comprove. A. Que cursou o ensino médio exclusivamente em escola pública. B. Conclusão do ensino médio em escola pública. Documentos para análise. Cotas para pessoas com deficiência PCD. 1. Exames necessários à comprovação da deficiência declarada. No caso de RX, o laudo do exame. 2. Laudo médico legível expedido no prazo de até 12 meses anteriores, a data de sua apresentação, na qual conste. A. A espécie, o tipo, grau, nível de deficiência conforme, expressa em referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças, C e D, CID. B. A provável causa da deficiência, I. C. A assinatura. O nome e o carimbo com o número do CRM do médico especialista na área da deficiência apresentada e responsável pela emissão do mesmo. No caso das pessoas com deficiência auditiva, além do laudo médico assinado pelo otorrino-laringologista, deve ser apresentado também exame de audiometria. Documentos para análise de renda da família, cotas de baixa renda. Conforme os incisos 3º e 4º do artigo 2º da portaria normativa, de número 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, para efeito deste edital, considera-se. 3º. Família. A unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 4º. Morador. A pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside, na data de inscrição do estudante no concurso seletivo da Instituição Federal de Ensino. 1º. Declaração de composição familiar. Assinada pelo próprio candidato, atestando sob as penas da lei, quantas pessoas compõem a sua família, as que recebem renda e os respectivos valores recebidos, conforme o modelo em anexo 3 deste edital. 2º. RG e CPF de cada um dos membros da família, inclusive mais uma do candidato, ou, em caso de menores de idade, certidão de nascimento. 3º. Comprovante de residência. Água, energia, condomínio, se houver. 4º. Benefício social governamental. Bolsa Família, bolsa estiagem, garantia safra, seguro defeso, etc. Comprovante de saque nominal, atualizado, fornecido por agência bancária. 5º. Carteira de trabalho do candidato e dos demais membros da família. 6º. Comprovantes de renda bruta do candidato e de cada um dos membros de sua família, que possuem renda, de acordo com as opções a seguir. 6º. Carteira de trabalho profissional, CTPS, atualizada, contendo as duas páginas de identificação do trabalhador, a página que consta o registro do empregador do último contrato de trabalho e as páginas de atualização do salário. 7º. I. B. Contrato de prestação vigente ou 7º. C. Contra-cheques dos recibos de pagamento de autônomo dos três meses consecutivos percebidos anteriores à data de publicação do edital de convocação para pré-matrícula. 8º. D. Declaração emitida pelo empregador informando a atividade exercida e o rendimento bruto mensal de, no mínimo, três meses consecutivos percebidos anteriores à data de publicação do edital de convocação para pré-matrícula. E. Declaração complementar que segue. 1. Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ou 2. CTPS registrada e atualizada ou carnê de INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica ou 3. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS ou 4. Extratos bancários referentes aos três meses consecutivos anteriores à data de publicação do edital de convocação para pré-matrícula. Se trabalhadores informais, autônomos ou profissionais liberais. A. Declaração informando a atividade exercida e o rendimento médio mensal, conforme o modelo constante no anexo 4. A. Membro da família ou 4. B. Candidato. E. B. Declaração do IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ou C. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando for o caso. Ou D. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada. Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis. A. Declaração informando os bens alugados ou arrendados e os valores mensais recebidos pelo arrendamento ou aluguel, conforme o anexo 5º A. Membro da família ou 5º B. Candidato. E. B. Declaração de imposto de renda pessoa física e IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ou C. Extratos bancários dos últimos três meses ou D. Contratação de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. A. Candidato ou membro da família que contém a renda de pensão alimentícia ou auxílio financeiro de terceiros. A. Declaração assinada pelo candidato ou por um dos genitores, no caso do candidato ser menor de idade, onde conste o valor da pensão, barra, auxílio recebido, conforme anexo 6º A, membro da família, ou 6º B, candidato. Candidato ou membro da família que seja estudante maior de 18 anos ou desempregado. A. Declaração informando o tempo em que se encontra fora do mercado de trabalho e como tem se mantido, conforme o anexo 7º A, membro da família, ou 7º B, candidato. I. B. Recisão do contrato ou C. Comprovante do seguro-desemprego. Se aposentados e, barra, ou pensionistas. A. Extrato dos últimos três meses do pagamento de benefício fornecido pelo INSS. I. B. Declaração do IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ou C. Histórico de pagamentos efetuados pelo INSS fornecido por agência bancária. Se produtores rurais. A. Imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR. I. B. Declaração de autônomo. I. C. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. I. D. Declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, IRPJ. I. E. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso. I. F. Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. I. G. Notas fiscais de vendas. I. G. Notam SPC. Obrigado.